E aí eu preciso que alguém alguém vai é alguém volta para base lá possível movimento 150 e eu quero metralhadora não Tô nela tô nela tô nela tô nela Manda lá Quero tocar Smoke lá Manda, manda Smoke ou granada? Não, não, granada Aonde? 150? Isso Aí em você o winger Não, taca a granada, mata ele o winger junto Sai daí, sai daí, sai daí, corre Não, corre, 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 corre Corre que eu vou dar um tempo Corre que eu vou dar um tempo Vai, taca, 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 taca Ah, mano, a porra da Toll bugou, velho Alguém vai ter que cavar de novo Bugou, bugou Taquei, taquei, winger, sai daí Movimento 150, hein Taquei, taquei É Fica away aqui, então alguém pega o morteiro aí, beleza? Beleza, beleza Putz, joguei mais um Ô, noc, você assume o morteiro ali, o cara ficou away Cuidado, cuidado Ô, só tem que ter cuidado que é possível movimento aqui no 150, beleza? Positivo Então o caminhão que eu vi realmente é dele mesmo Então o caminhão que eu vi realmente é dele mesmo